Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta gravando vídeo, fazia tempo que eu não gravava vídeo a respeito de alguma temática da Bíblia, mas vídeo de lugares, tem gente que pensa que eu estou sempre viajando, porque sempre tem um vídeo em algum lugar para eu postar, não estou sempre viajando, então quando eu vou para um lugar eu faço vários vídeos e vou postando durante a semana, geralmente eu faço isso no final de semana, feriado, férias, folga, às vezes tem lugares que eu faço vídeo, tenho vídeo por mês inteiro, então por isso dá a impressão que estou sempre viajando, mas não estou sempre viajando, precisa se trabalhar, isso é importante, trabalho é algo extremamente importante, hoje dia 4 do 7 de 2023, agora são 16 horas e 20, não faz diferença, o vídeo é gravado, então não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, e a temática da minha reflexão que há um tempo para todas as coisas, para tudo há um tempo, então Deus deixou um tempo determinado para todas as coisas, então eu vou ler aqui que dizem no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no início do capítulo 3, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de construir, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantrear, há tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras, há tempo de juntá-las, há tempo de abraçar, há tempo de se conter, tempo de procurar, há tempo de desistir, tempo de guardar, há tempo de jogar fora, há tempo de rasgar, há tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, então tem vários, tem várias coisas, né, então na vida são tempo para tudo, né, são vários ciclos, né, então muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, angustiadas com a fase que estão vivendo, né, então o ser humano ele passa por várias fases na vida, então para tudo há um tempo, há um tempo para todas as coisas, né, então muitas pessoas ficam angustiadas, né, quando buscam alguma coisa, estão lutando assim, e parece que aquilo não dá certo, né, então todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente planta, né, então há um tempo, há um tempo de que a gente vai colher, então quando se planta eu coloco uma semente, né, quando eu falo isso de uma forma simbólica, né, então tá a respeito de sonhos, projetos, né, às vezes tem pessoas que iniciam alguma coisa rapidamente e já dá resultado, outras pessoas demoram mais, né, Então existe uma diferença entre as sementes, né, tem sementes que nascem rápidas, né, então tem sementes que demoram muito tempo na Terra, principalmente dessas árvores gigantes, tem árvores grandes, né, que a semente delas demora muito tempo para germinar. Eu estava lendo agora no Google, né, tem sementes que demoram quase sete anos para germinar, né, e tem semente que a questão de dias ali já está brotando, né. Foi em Israel, acharam a semente de tâmara, né, que a tâmara demora 90 anos para dar tâmara, né, e tem árvores de tâmara que tem mais de 2.500 anos, então é muito tempo dura essa árvore, então, e acharam as sementes numa escavação arqueológica, era semente que já tinha quase 2.000 anos, e plantaram, começaram a regar, colocaram adubo, água, e aquela semente passou um tempo nada, passava um tempo e nada, quando veio aquela semente começou a brotar e nasceu uma tâmara, né, entendeu? Quase 2.000 anos depois uma semente colocada na Terra, né, e ela deu resultado, né, nasceu uma linda tâmara, né, era uma tâmara macho, né, passaram aqui, não sei quanto tempo depois acharam em outro, acharam arqueológico, né, outra semente de tâmara, né, e aí plantaram, né, e porém ela estava sozinha, precisava, a tâmara parece precisar a árvore macho e a fêmea, né, para fazer o pole, né, e aí pegaram o pole daquela macho, que acharam quase 2.000 anos e tempo depois se levaram lá e conseguiram largar o pole, né, e acabou que essa tamareira deu frutos, né, entendeu? Então, e olha o tempo 2.000 anos depois, então tudo tem um tempo, né, então se você está preocupado, angustiado, né, lembra-se que para todas as coisas há um tempo certo. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. tchau, meu beijo, seu meu falhado, tchau, beijão, grande abraço para vocês.